Hoje, o que não vai faltar é coisa pra falar, hein? Fala aí. Fala aí, Jeff. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E aí? E aí? Boa tarde, tudo bom? É, como você falou aí, né? Teve movimentação tal e... No final, nada mudou, hein? Max ganhou. O Pérez deu uma errada. Ferrari fez lambança no pit stop. Ou seja, tudo Dante no quartel de Abrantes. Tudo como Dante no quartel de Abrantes, né? Mas foi legal, foi bom, né? Pra os fanáticos da Williams foi legal. Marcamos lá, chegamos em oitavo com o álbum. Eu já comentei aqui alguns encontros atrás, né? Que a Williams tá precisando de outro cara, né? Infelizmente, não é o Sargent. O Sargent não é o que a equipe precisa agora. Sem nada contra o rapaz lá. Mas foi animadinho, né? Teve chance pra acontecer muita coisa. Enfim, aconteceu. Mas no final, o resultado foi quase a mesma coisa. O que mostra que realmente os caras estão equalizados, né? Não é uma questão de sorte. Não é uma questão de... Ah, é essa condição que favorece. Acho que em todas as condições possíveis e imagináveis, né? O binômio Max Red Bull tá funcionando. Seco, molhado, troca, chuva intensa, pouca chuva, sol, tempo nublado, enfim. Os caras tão mandando ver e... Haja recordes aí pro rapaz quebrar. Tá? Realmente não tem tempo ruim pra eles. Qualquer situação, eles dominam. Estão realmente de parabéns. Olha, Red Bull e... A gente não pode negar a extrema competência que essa dupla aí tá demonstrando nas pistas, né? É admirável. É admirável em qualquer situação. Não tem nenhum caso em que você vê Ah, não, nessa situação, eles não vão bem. Não tem. Lembra de algum? Eu daqui, não. E aí? Tá largadinho. O que que tu achou? Cara, foi ali... Foi... Assim, a largada foi normal, né? Agora, a chuva cair daquele jeito, né? Eu imaginava que, tipo, ele ia começar a molhar e tal. De repente, o negócio alagou De uma forma impressionante, né? E, assim, foi bacana, né? E aí você vê, assim, Várias circunstâncias que podem mudar uma corrida, né? Nesse caso de hoje, acabou não mudando, mas... Como que o imponderável, né? Ele pode funcionar, né? Ali, aquele circuito, o pitch é extremamente estreito, pequenininho. E aí, cara, você tem... Tipo, a Red Bull, eles escolhem... Olha, ainda, na verdade, eles têm direito de escolher... Eles escolhem o primeiro ali. E aí você pega, por exemplo... Você vai fazer uma parada na primeira volta. Aqui, o grid tá todo compactado ainda. O cara que vem em primeiro, Apesar de, em tese, ele ter uma vantagem, né? É uma coisa complicada. Porque ele entra ali... Vai entrar todo mundo colado nele, né? Ele para no primeiro pitch... E, cara, vai ser muito difícil ele sair sem pegar um trânsito. Porque o resto dos outros 19 carros estão entrando ali atrás dele, né? E ele tem que... Nesse caso, assim... O cara que tá lá no último pitch, ele leva uma vantagem, né? Porque ele passa... E quando chegar lá na frente, ele já embica e vai embora. Então, assim, são vários imponderáveis, né? Que eles têm que ficar ali. Às vezes o cara diz... Não, o cara tá em primeiro. Porque ele não faz assim, assado. Porque tem isso, né? Eu lembrei logo lá do famosíssimo Abu Dhabi 2021. Que a Mercedes não quis parar no primeiro quando ela bateu. Porque o Max estava atrás. Ele disse, olha, a gente vai perder a posição da pista. Não para. Aí ele foi e parou. E depois... Deu no que deu. Aquela configuração da corrida se arrumou daquele jeito, né? Então, assim, é bastante interessante. Eu achei assim... A largada, eu acho que me chamou a atenção. Foi isso e me levou a esse pensamento, né? Num pitch apertado, né? O cara que vem em primeiro ali, ele acaba ficando no meio de uma confusão ali. E aí, a estratégia da equipe tem que pensar bem direitinho, né? Tanto é que ele não parou na primeira volta, né? Ele já deu mais uma volta. Acho que pra livrar um pouquinho do movimento de boxe. Esperar, mas acabou que foi um erro de estratégia, né? Ele perdeu muito essa deixar pra parar na outra volta. Eles arriscaram, né, cara? Eu acho assim, aquela guria lá, a Hannah, a cabeça dela vai... Ela funciona em física quântica, sei lá em quê, né? Em mecânica quântica. Porque você vê que... Assim, eles sabiam, né? Que mesmo que percam um pouquinho agora, o carro consegue tirar a diferença lá, né? E aí, pô, aí logo a Ferrari começa fazendo lambança logo no começo, cara. Aí, pô, será possível? Todo mundo viu a chuva, todo mundo sabia que ia trocar pneu. Os caras estavam no quê? Estavam vendo a corrida dentro do boxe? Porque, pô, o cara parar ali sem os caras estarem com o pneu de mão, cara, é simplesmente inadmissível. Não interessa se avisou em cima da hora, se não. Cara, é uma corrida de Fórmula 1, a chuva tá vindo, você vai ter que trocar o pneu, e os caras não estão com o pneu na mão. Eu não consigo entender, cara. Os caras parecem mais de propósito, às vezes. Eu também tenho a mesma impressão. Pra mim é inadmissível, na Fórmula 1, isso acontecer. A equipe, você pega de surpresa. O que surpresa? Os caras estão olhando tudo, estão vendo tudo. Ali não tem surpresa. Fora um acidente, a única surpresa que eu admito, que ele pode dizer é um acidente. Fora um acidente, não pode ter surpresa, porque os caras monitoram literalmente tudo. Concorda? Sim, sim, exato. Ainda mais a questão da chuva, porque eles estavam vindo, estavam monitorando que a chuva estava vindo. A chuva começou a cair, os caras estavam lá no meio da volta ainda. Pô, o cara vem, chega ali, para e o pneu não tá ali pro cara. Pelo amor de Deus. Pão perdão do problema, é broxante demais, né? Você vê até, eu vi algumas comunicações do Leclerc, ele parecia que tava no carro assim, tipo, é, tá, tá bom. Ó, vai fazer assim, tá, tudo bem, vai. Tipo assim, pô, tô doido que essa agonia acabe. E eu pulei pra casa assistir a sessão da tarde. É, tem até alguns boatos aí dele tá saindo da Ferrari, né? Não duvido não, porque ele deve estar muito decepcionado. Ele comete alguns erros, mas eu acho que a equipe comete mais. Assim, a equipe instabiliza o cara, né, bicho? Tirando, assim, um erro, outro, um cara pode cometer e tal, mas... Você tá frequentemente naquela tensão, tipo, ó, eu tô aqui a trezentos e tantos... Olha, né, tô botando o meu na reta, tô fazendo curva em cima de curva aqui no limite e você não tem a segurança, cara, se eu parar agora, será que os caras vão fazer o negócio todo certo? Porque é uma tensão lá, assim, na cabeça do cara, né? Na Fórmula 1, hoje tudo é muito rápido, né? Não tem mais aqueles pitstops antigos de 14, 15 segundos. Dois segundos você resolve tudo, né? Dois segundos e meio e tal, quando tá... Faz 2.8 segundos, cara, nossa, foi horroroso e tal. Então, assim, é um elemento a mais, né? Desculpa, assim, o cara, eu vou parar, será que eu vou sair? Será que vai dar, né? Você vê a diferença de abordagem disso em relação ao que aconteceu naquela outra corrida que o Max falou, pô, vamos parar pra fazer um treinamentozinho de pit? Quer dizer, o cara tem tanta confiança na equipe que ele fica assim, pô, eu vou dar uma acelerada, a gente vai abrir um tempo, vamos parar pra treinar pit stop, né? Você vê a diferença de confiança do piloto, né? De uma equipe com o da outra. Exatamente. Outra coisa que eu tava comentando, isso daí, a Red Bull, os erros deles são difíceis de você encontrar. São excepcionais no trabalho deles, parado de boxe, tudo, tudo, tudo. Realmente... Normalmente, isso é um deles, né? Oi? E, normalmente, em cima do Pérez, né? Pois é. Depois que eles chamaram o Pérez, eu achei que eu não devia ter chamado ele, não. Tava na cara que ia dar red flag naquele negócio, né, cara? Tava muito na cara que ia dar bandeira vermelha, dispararam o cara ali, ele acabou perdendo a posição, ainda perdeu cinco segundos porque cedeu a velocidade. Foi uma parada errada pra ele botar o azul, né, o pneu azul. É verdade. Realmente não deu sorte, não. Ele não ajuda muito, mas também não deu sorte, não. O pneu azul, inclusive, o pneu azul pode ser classificado como a peça, acho que talvez a peça mais inútil da Fórmula 1, né? Porque toda vez que é pra usar ele, para a corrida, então ninguém usa. Não sei pra que estão fazendo aquela porcaria. Já houve até boatos aí da Firelli parar de fabricar. Porque a chuva subiu acima do intermediário e para, para tudo. Então pra que pneu azul, mano? Uma coisa que eu não sei se é ignorância minha. Pode ser, provavelmente é. Mas é uma dúvida que a gente, aqui como sabemos, aqui é um espaço pra torcedores. Então, ó, confirmando, se tiver alguma coisa pra falar, fala aí, tá? Eu vou bater no papo aqui e esqueço de perguntar. Então sabe, pode entrar a hora que você quiser. A questão é de ficar... Ah, tá chovendo muito. Para a corrida. Eles não tinham que desenvolver pneus pra andar em qualquer chuva, não? O que você acha disso? Cara, eu acho que o pneu azul que tá lá é pra isso. Mas eles não deixam o cara correr, porque aí o pneu faz muito spray e aí vai molhar o visor do outro. Pô, pelo amor de Deus, cara. Eu acho que a gente vai fazer o que eu repara tudo. Porque aí já fica um negócio regulamentado, né? Tipo, ah, é um oval. Pô, caiu um pingo d'água, para a corrida. Pronto, tá bom. Todo mundo já sabe. Para ali. Agora fica esse negócio ali e o cara, pô, vai cair, vai, a chuva vai apertar, vai ficar legal. Uf, bandeira vermelha. Pô, sem sentido. Tudo bem, o cara vai vir com aqueles argumentos. Ah, e por que é por causa da segurança? A gente já sabe, essa ladainha a gente já sabe. Tá? Mas não convence, né? O cara pode baixar, bota logo o limitador no carro, pô. Sei lá, ó. Só vai até... Qual é a diferença, por exemplo, de um box profissional e um box amador? Qual é a... Claramente lá que você vê medidas de segurança. O amador sempre tem que lutar de capacete. Não é isso? É. Porque você entende que o profissional, né? Ele está preparado para os riscos do esporte. Aí o cara chega na Fórmula 1 e a FIA diz que, teoricamente, os 20 melhores pilotos do mundo estão lá. Diz que esses caras não sabem andar na chuva. Ele não sabe o que fazer. É isso que a FIA faz. Concorda? É, por aí, cara. É muito... Muito, muito rejetivo. Não sei, não. Tudo bem. O problema é que, assim, hoje fica complicado. Porque você vai fazer o... Você vai defender uma posição dessa. Aí vai vir aquele negócio. Não, porque é perigoso. Porque não é você que está lá. E não sei o que. Pô, uma dainha, cara. É automobilismo. Ele é para correr acima de 300 e tantos por hora. Fora isso, não sai de casa. Não vai fazer. Não vai fazer problema nenhum, pô. É. Não é obrigatório, né? Não vai, pô. Então faz tudo do seu amigo. Ou então faz tudo de forma virtual. Acabou. Porque aí ninguém se machuca. Exatamente. E se o cara não quer correr risco, não vai. Não vai correr. Se não gosta de ver risco, não vai assistir. Agora quer dizer, quem quer e quem gosta, não tem. Porque o outro está preocupado se você vai... É uma cultura que está complicada, né? O mundo está ficando complicado, não está? Está bastante. O cara quer dizer... O cara quer dizer na minha vida o que é melhor para mim. Ele sabe melhor do que eu o que é melhor para mim. É assim. E... Enfim. Não vamos entrar nisso aqui porque aqui é automobilismo. Mas infelizmente vai piorar, né? Ainda vai piorar. Infelizmente contamina tudo, né? Inclusive automobilismo. Está aí. Cada vez mais... Eu sou contra esse negócio que o piloto... Nem hoje lá ele reclama. Ah, não pode mudar de direção na zona de frenagem. São os 20 melhores pilotos do mundo. Se você souber que o cara souber que o cara pode mudar de direção, você vai se preparar para isso, pô. Né? Aí quando é proibido, aquilo que eu já falei aqui, quando é proibido, se o cara faz, aí dá acidente feio. Porque você não está esperando. Né? Não está preparado para aquilo. Sei lá. Mas é a minha idiotice aqui, entendeu? É a minha idiotice só. Bom, essa parada, voltando ali, que eles pararam... Por que você acha que parou o primeiro... A primeira parada da Red Bull? Por que você acha que parou o Pérez primeiro? Eu não reparei isso. Eu não sei se você... O Max já tinha passado a linha do boxe? Não, foi a equipe que chamou primeiro o Max. Ali, eu vi na transmissão internacional, tem uma repórter lá que ela foi... Porque assim, no aplicativo lá fica tudo, né? Cada piloto, não sei o que, tal, tal, tal. Então o Max estava bem lá atrás ainda, eles conversaram com ele, chamaram ele... Não foi ele que pediu para entrar primeiro, não questionaram o Pérez se ele queria entrar agora, não. A equipe determinou que o Max entrasse primeiro. Foi a opção da equipe, fazer aquele undercut. Não, foi o Pérez que parou o primeiro? A primeira parada da Red Bull? Na primeira, não. A primeira parou o Max, e ele fez o undercut. Tanto é que o Pérez questionaram, ué, mas o Pérez não está na liderança? Por que ele não parou o primeiro? Caraca, peraí. Não, a primeira parada não foi do Pérez. O primeiro pit stop... Da Red Bull foi do Pérez hoje, não foi, não? Ele colocou o intermediário. O Gustavo fez uma volta com os lichos aí. E isso, que ele voltou dez segundos lá. Então foi quando foi para retornar, foi quando foi para retornar do... Para o software, né? Depois foi para o vermelho, né? Eles fizeram o undercut do Max, porque eles chamaram o Max primeiro, intencionalmente. Aí, realmente, eu não sei se foi na primeira lá, ou se foi quando foi retornar para o pneu de pista seca. Mas eles... Teve em sete voltas, teve duas, dois pit stop, não é isso? Isso, eles chamaram o Max primeiro, sim. Eu peguei na pessoa, ele pegou o undercut na gente, os caras fizeram e fez. Porque eles botaram o pneu melhor para ele. Logo, o Pérez passou, né? É, acho que foi isso mesmo, né? O Pérez passou, ele estava liderando a prova, depois que trocou o pneu. O Pérez passou e o Max entrou depois, colocou o soft e foi embora. O Pérez ainda deu uma volta de intermediário e entrou depois, né? Quando, na teoria, deveria parar... Enfim, não existe nem essa teoria, nem obrigação, nem nada, né? A gente esperaria que eles privilegiassem o cara que estava liderando. É, mas na primeira paragem, quem estava liderando era o Max, e pararam o Pérez, que estava atrás. Várias vezes já pararam o Pérez, sendo que ele estava atrás. Foi por causa da questão do momento que a chuva chegou. É, pode ser isso também. E também, tipo, eu acho que o Pérez não tem o que reclamar também, né? Porque a gente estava para igualar o recorde de vitórias consecutivas. Então, pô, para que vai tirar isso do... Corrida em casa, eles não iam mexer nisso hoje, não. Sim, sim, igual. Não sei a que carga... Ah, quanto vai esse negócio? Pô, mas a Red Bull devia, tipo... Lá no México, pegar... Ó, toma, vai ganhar em casa hoje, se vira. Faz o teu que tu ganha, né? Para dar uma compensada nesse balaio todo aí e tal. Ainda que eu ache, assim, não ia fazer diferença nenhuma no final. Independente de quem fosse parado primeiro ou depois, o Max ia ganhar, né? Eu acho que está acabando o seu limite, como eu disse. O binômio, o Max e carro, é imbatível esse ano. Não tem o que fazer. Só se tiver algum problema. Alguma erradinha que alguém vai ganhar. Fora isso, não vai. O pessoal mete o pau no Pérez, mas o Pérez é o segundo do campeonato, cara. O Pérez está ali fazendo o dele. Se não fosse hoje... A Red Bull ia chegar em segundo e abrir mais... Ia abrir mais seis pontos do Alonso. Então, cara, ele está fazendo exatamente o dele. Assim como o Rubinho fazia na época de Chumbo. Sim, eu também acho. É porque a gente, na verdade, está comparando com o fenômeno que é o Max. O Max é um fenômeno, né? E aí, fenômenos não tem. Toda hora, o grid não está cheio de fenômenos ali. Ali é um, dois no máximo, né? Se você tirar todos os pontos do Max do campeonato, a vantagem é o Pérez de aumentar. Se você desconsiderar a participação do Max e redistribuir os pontos, a vantagem do Pérez aumenta. O cara é líder do campeonato. Vai questionar o quê do cara? Sim, verdade. E gostei agora, gostei de ver o jovem Alonso lá, hein? Fez bonito hoje, hein? Você viu a entrevista? Ele falou que ia arriscar, dar uma mocanhada no Max, na relargada. Mas depois ele falou, tá bom aqui em segundo, vamos pra frente, pra tudo certo. Porque o Max não ia dar bola. Foi em casa ali, ele não ia. É, bater, igualar o recorde de vitórias, né? E vitórias consecutivas, e ir correndo em casa. Exato. Não ia ser feito. Realmente, acho que foi... Foi? Foi? Não, ele não ia deixar essa digaça não. Tem coisa muito menor que ele não deixa, quanto mais... É, não ia. Então, realmente, foi inteligente do Alonso fazer aquilo ali. Ele só ia... Acho que o máximo que ele ia conseguir é dar problema pros dois. É, exato. Até pro Marco também. Não tem... Ele pode perder uma corrida, não tem que fazer diferença nenhuma pra ele se ele fizer zero ponto. Entendeu? É, mas essa é, tipo... Essa tinha muito... Tinha uma simbologia, né? Eu tava comentando aqui com... O trabalho que tão fazendo... Assim, deve ser a pessoa dele também. Eu não conheço o cara, hein? Mas, enfim, o trabalho que tão fazendo com ele é muito... Muito bom na cabeça, né? Porque os caras jogam casca de banana nas entrevistas pra ele e não cai de jeito nenhum, né? O cara perguntou hoje... Ah, você ganhou aqui, bateu recorde, e aí? A décima semana que vem e tal. Ele disse, ah, não sei. Semana que vem a gente vê, né? Agora eu vou comemorar essa daqui e tal. E se ele dá uma escorregada e fala... É, vamos ver se eu vou conseguir ir lá e já ia passar a semana inteira, né? O Max disse que já ganhou o grande prêmio de Monza, não sei o que, ia fazer aquele inferno, né? Mas ele não cai, né? Eu admiro muito essa capacidade de estar centrado no que tão jogando pra ele ali e escapulir ali e não entrar em polêmica à toa. É, porque a imprensa tem que tomar cuidado. Você fala um A, o cara publica lá o abecedado inteiro, o alfabeto inteiro. É, tipo, vou lançar a treta aqui, né? Teve um piloto, teve um piloto hoje, né? Eu não vou dizer o número, nem a equipe, nem o nome do grupo. Eu só vou dizer o carro preto. Porque no final da corrida ele tava de carro pra Ferrari e ele quase bate na roda traseira direita da Ferrari, né? De novo, porque ele já fez isso umas três ou quatro vezes só com a Red Bull, né? Ele é especialista nisso aí. Você viu ali no final, você prestou atenção? Quando eu falei, cara, não acredito que esse cara vai fazer isso de novo, maluco. Foi você que mandou um videozinho pra mim, um compilado de várias corridas dessa especialidade dele, não? Foi você? Especialista. Ele é destreza incrível dessa técnica aí. O cara é bom de mira, né? Pra acertar a roda direita dos outros, o cara é um espetáculo. Bom, é bom. Tem uma mira boa do cara. E aí, se... Não, mas se der errado, aí saca do bolso a declaração do Ayrton Senna. Diz que se você ver um espaço e não jogar o carro ali, você vai ter um pedido de corrida. E aí tá tudo certo. Acabou. Aí tá tudo... Eu ainda vou perder o meu canal por causa desses comentários aqui. Como é que é? É capaz de eu perder o meu canal no YouTube por causa desses comentários aqui. Daqui a pouco o nego denuncia essa porra. É bem provável. A gente não falou nada. Falou quem é, não? Eu não. Eu também não. Eu falo que sou preto. Tem mais de um no grid. Se alguém identificar, é porque... Tem fundamento. Tem fundamento, é. E a característica... Então, que é, né? Acabou. O cara se entrega, né? O cara se entrega logo. Entrega o culpado. O santo. O culpado entrega o santo. E aí, Lucas? Algum comentário? Não? Pô, um colega não entrou ainda não, né? Ele falou que ia entrar, mas não sei. Mandei mensagem pra ele não responder. Deve estar passando aí pra família. Um colega aqui de Portugal, ele... fez um comentário que eu achei interessante quanto ao DRS. Que eu sou contra. Mas ele deu uma hipótese que eu achei que... Pode ser uma ideia. É um daqueles também que tem as nossas ideias malucas, entendeu? Ele também participa desse grupo aí. Então, ele falou o seguinte. Olha só. Ele falou. Eu gosto do DRS. Eu só não gosto do jeito que ele é usado. Pra mim, ele é usado errado. E ele deu uma ideia que eu... Fenomenal. Magno. Ele falou o seguinte. Dá pro cara... Sei lá. Dá pro cara 20 minutos de DRS. Ele vai usar do jeito que ele quiser. Pô. Se tu tava vendo o cara chegar atrás de você com o DRS ligado, aberto, você abre também. Pra se defender. Se você gastar. Quem tiver a melhor estratégia. Aí, eu achei que ficava na ideia. O que tu acha? É como funciona, cara. Em outras categorias, né? Só que, assim, eles não tem DRS. Mas eles têm o botão de ultrapassagem. Na Indy, por exemplo. Na Stock Car, tem. Só que você é limitado a quantidade de segundos, né? Na Fórmula E tem o... É o... Ai, meu Deus. Esqueci o nome agora. O modo ataque. Que o cara passa ali por um lado da pista e ele ganha uns cavalos a mais. Mas, assim, você tem uma minutagem que você pode usar aquilo. Né? E, assim, o cara que tá sendo atacado ele também pode usar. Então, tipo... Na Stock Car tem o botão de ultrapassagem. Fica um... No para-brisa do carro fica um indicador. Né? Tem uma luzinha... Uma luzinha vermelha e uma verde. Se ele tá com o botão de ultrapassagem é... Acionado, fica verde. Senão, ele tá no vermelho. E ele tem uma limitação de um número de segundos. Na verdade, uns 80 segundos de corrida. Um negócio assim. E, tipo... Se o cara tá te atacando, você pode apertar. Você vai ganhar aqueles cavalos aí. Só que vai perder tempo, né? Depois, se você precisar do botão, já é. Então, de repente, uma cota de DRS podia ser interessante mesmo. Que você não ia deixar o cara... Ainda mais agora que eles estão tão incomodados com o DRS da Red Bull. Já que eles têm muita vantagem. Principalmente nas classificações, né? Quando o cara pode... Pode abrir lá pra fazer a volta. Eles aí poderiam limitar essa situação, né? É, no caso, o único que pode se beneficiar do DRS é o PES, né? Porque o Verstappen tá só imprimindo como é que ele vai usar o DRS. Pra não ser ultrapassado. Nesse caso... Não, mas eu tô dizendo que eles estão reclamando do DRS da Red Bull e do DRS não. Só do PES. Porque o Verstappen não... Mas é pra... É por causa da classificação, né? Eles estão reclamando muito da questão do DRS da Red Bull porque ele funciona tão bem que, assim, na classificação... É uma das partes, é um dos elementos desse binômio complexo, né? Max e carro da Red Bull. O funcionamento da Red Bull com o MS acionado é muito bom. Apesar que na corrida realmente ele não usa pra nada, né? Só pra passar um... É, porque na... Na qualificação ele é livre, não é isso? É livre. Pois é. Agora, na corrida se ele pegar um retardatário ele pode abrir o DRS? Pode. Pode, né? Então... Dá pra usar um pouquinho. Dá pra tirar o... Pra engraxar ali a engrenagem. É, pra não ficar agarrado ali e não engripar. Eu achei maneiro essa ideia. Porque aí não precisa... Quem gosta vai... Eu acredito eu que vai continuar agradando a quem gosta do DRS. E eu acho que não vai desagradar quem não gosta, meu. cara, pra mim não... Não desagrada. Achei maneiro. É, hoje a gente tava assistindo aqui a corrida e eu comentei... Três vezes aconteceu aqui eu comentei com os garotos aqui mas tem... Às vezes eu não entendo como é que funciona a cabeça desses caras, né? Os caras saem lançados lá da... No caso específico desse circuito. Eles saem lançados lá da curva e eles vêm pelo lado esquerdo da pista, né? A trilha é no lado esquerdo. E aí o cara vem atacando o trás o que o cara faz? Ele tá lá no meio ainda no final, ali perto da curva tudo bem mas o cara tá lá no meio da pista ainda ele vai defender indo pra direita. O que acontece? Ele faz o cara que tá atacando e fica parretado Ele abre tudo bem tira o slipstream e tal mas quando você abre o cara que tá atrás ele não faz nada ele nem mexe o volante quer dizer você tá em linha reta obviamente você tá andando mais rápido, né? Você tá no caminho mais curto. Todo mundo que fez e foi defender foi ultrapassado, né? Quando o cara abria isso lá lá atrás não sei lá não é mais lógico na minha cabeça, né? Óbvio de fã não sou piloto você tá sendo atacado você ficar ali na faixa da esquerda o cara que tá atrás que se vire pra se mexer até porque cada mudança de direção dele ele vai ter que andar mais, né? Porque tá saindo saindo da reta eu não consigo entender o que é isso? Aí vem o cara com DRS e ainda não precisa se mexer o cara passando na frente do outro aí fica aquela ultrapassagem que a gente acha que é fácil demais, né? Deixa eu ver se eu tô entendendo direito se eu não me engano ainda tem mais, né? A linha da esquerda é o traçado normal que é mais limpo não é isso? Isso o traçado normal que é mais limpo tem mais borracha mais aderente, né? Então assim o cara tá lá no final da curva eu entendo, né? Ó passou a placa lá o cara puxa pra dentro que aí o cara não vai conseguir achar o espaço pô, legal entendi mas lá na frente quer dizer, o cara terminava a ultrapassagem antes de chegar na curva não posso mais ter sentido e com DRS pô, que é lá eu vou tirar eu vou sair pra ele não pegar meu vácuo mas não tem sentido primeiro o cara vai com DRS DRS é mais do que qualquer vácuo segundo se for isso o cara vai atrás de você não me altera nada o Nelson Piquet ele era taxativo ele falava disputa de posição você deixa o lado sujo pro cara acabou, pô acabou mais lógico do que isso mais simples e lógico do que isso não tem você vai deixar o lado limpo pro cara? o maluco se quiser que faça como ele fez em cima do Senna na Hungria, né? joga por fora passa de lado né? segundo ele dá o dedo do meio e vai embora, pô não é à toa que é uma das maiores ultrapassagens da história da Fórmula eu acho que é opa, chegou mais um convidado aí, ó eu acho que é já vou falar contigo aí, Marcelo eu acho que é a ultrapassagem mais linda aquela realmente eu sou mais fã do Senna do que do Piquet sou fã dos dois mas sou mais do Senna mas aquela ultrapassagem que o Piquet fez no Senna pra mim é mais linda de todos os tempos eu não lembro de outra sem sinal chegou um chegou mais um um amigo nosso aí, ó Marcelo vou dar a palavra pra ele aqui rapidinho, Jefferson tá com ele fala aí, Marcelo e aí? cadê a tua caraça aí, Marcelo? liga a câmera aí, pô vai vou ligar, vou ligar não tô te vendo agora foi aí, pô seja muito bem-vindo, Marcelo boa, boa tá tranquilo tô recuperando ele do rolê rolêzinho de moto pra quem não sabe um rolêzinho de moto aqui de Coimbra pra Pampilhosa terra Pampilhosa da Serra é muito boa primeira vez que eu fui e delícia aquela estradinha, viu? muito boa muito boa mesmo e a corridinha hoje conseguiu ver? você falou que não tava conseguindo aí, né? não, não eu tô eu tô ainda como eu te falei tô fazendo uma mudança ainda ainda não instalei aqui a mel eu tenho que instalar agora vou ver se essa semana eu já peço porque eu ainda tô vendo aqui onde eu vou botar os aparelhos de TV essas coisas todas pra quando o rapaz vier pra fazer tudo em um dia, né? então depois eu tenho que pagar o serviço separado você tava acompanhando as notícias aí sabendo o que tava acontecendo mas não tava assistindo, né? não, tinha tem um sobrinho meu que é ficcionado pro Fórmula 1 ele tava postando lá no Instagram toda hora ele me enviava eu soube que deu uma parada, né? por causa de chuva bandeira vermelha e tal gente pô, então show de bola mas aí, olha só como eu te falei aqui a proposta do Locke na F1 é trazer um espaço pra torcedores, né? você prontamente veio aqui agradeço a participação mas infelizmente não conseguiu assistir a corrida hoje mas a gente também não fica fechado porque é o padrão podcast não tem protocolo aqui a gente só não vai viajar né? a maionese mas fora isso independente de você pelo fato de você não ter visto a corrida hoje não tem problema você pode fazer qualquer comentário você é um cara que gosta de Fórmula 1 não é isso? muito eu não tenho acompanhado o trabalho e o tempo e tudo mas eu gosto eu sempre gostei muito sim mas então até é bom isso pra lembrar vocês que estão em casa tá vendo? o nosso amigo Marcelo aqui nem conseguiu ver a corrida hoje mas gosta de Fórmula 1 veio participar com a gente provavelmente tem algum comentário não precisa ser comentário específico da corrida de hoje né? provavelmente você tem algum comentário alguma sugestão alguma crítica qualquer coisa da Fórmula 1 que você queira falar fica à vontade aí o que que tu acha do campeonato desse ano? eu na verdade eu tenho saudade dos carros mais antigos porque pronto eu gostava mais eu gostava do barulho dos V10 dos V12 e pronto são coisas que eu trabalhei como eu te falei eu trabalhei agora em Portimão sou comissário né? e eu trabalhei nas duas das duas Fórmula 1 que vieram pra cá durante a pandemia e pronto eu fiquei impressionado com a tecnologia evidentemente que os carros são muito rápidos e faziam uma volta mais rápida do que uma moto do MotoGP né cara? então aquilo ali me eu fiquei assim impressionado porque eu eu tava muito de olho no Hamilton eu ficava observando muito porque eu tinha aquela coisa do Hamilton já de alguns anos e eu ficava observando aquilo e tipo assim ele passava logo em seguida tava passando de novo eu falei não e eu fiquei mesmo impressionado com a velocidade dos carros e a estabilidade mas eu mas eu curtia muito assim quando quando era mesmo os carros mais antigos eu sinto falta daquele daquele som né? daquela potência que o motor antigo tinha é isso aí é um comentário né? não é questão de ser crítica é um comentário mas os carros de hoje são muito bonitos tem envolve muita tecnologia e tudo sim sim mas pode fazer crítica também aqui é espaço pra gente falar o que acha que deve falar entendeu? se tiver eu não critico eu não critico pela seguinte coisa que eu vejo hoje da Fórmula 1 de hoje né? por exemplo o que eu gosto muito é que se tornou muito seguro né? os carros de hoje são bem mais seguros do que os antigos desculpa te cortar Marcelo desculpa te cortar você tem como deitar teu aparelho? tem fica melhor para as pessoas que estão em casa verem que aí enche o tempo ah maneiro botar sim botar sim pronto show de bola que a gente fica melhor para quem está assistindo em casa desculpa aí fala aí tá falando da segurança é não eu hoje é o que eu te falei fiquei impressionado foi com a segurança até porque eu fiz a formação lá no AIA para os carros novos né? para poder estar mexendo manuseando e tudo e por ser híbrido e tudo eu trabalhei na intervenção e tinha que usar aquelas luvas de borracha e todas aquelas coisas todas e ficar esperto com as luvas mas eu eu sempre trabalho na curva 2 lá não teve não teve nenhuma ocorrência nesse que eu que eu tenha participado diretamente você é um cara que está muito ligado a esporte né? tu gosta muito né? eu gosto gosto eu sou eu na verdade hoje eu migrei um pouquinho dos carros para as motos né? então é eu prefiro trabalhar na na moto GP e no mundial de superbike que são das duas que eu faço todo ano porque pronto é mais ação né? para a gente que trabalha de comissário a Fórmula 1 acontece muita coisa é verdade a gente lá no MotoGP e na mundial de superbikes é ação o tempo todo na pista e tudo eu vi aí eu participei também de uma prova da da Aleman Series também e achei impressionante pronto pronto os carros que eu nunca tinha visto de perto e eu participei o ano passado e gostei muito também esse ano eu não pude ir mas ano passado eu fui só que é cansativo porque eu trabalhei na sinalização e a gente ficava dando bandeira azul o tempo todo eu fiquei 4 horas praticamente aplicando a bandeira quando eu fiquei na estava no meu horário né? porque os carros mais lentos com aqueles protótipos eles passam pelos caras como se tivessem parado então eu tinha que ficar a gente fica muito tempo é um pouco assim estressante assim pra gente estar de comissário eu fiquei bem bem impressionado com isso e e o barulho também dos carros que é bem bonito dos protótipos e também dos Ferrari dos GTR dos carros dos Mercedes e tudo eu estou brincando aí né? Oi? teve alguns esportes que tu já andou brincando também né? sim eu fiz turismo lá no Rio de Janeiro quando eu morava no Rio tinha oficina eu fiz o campeonato estadual no Carioca que chamava de turismo eu corria de voyagem vizinho na época depois eu fui pra CTM que eram os carros dejetados e eu corri de uno mas foi no último ano eu fiz só algumas provas e depois veio aquela coisa de fazer a obra do Pan-Americano e acabar com o autódromo e tal e eu fui aconselhado por um amigo que era trabalhava diretamente numa empresa que gerenciava o autódromo e fui aconselhado por esse amigo a vender logo meus carros porque ele falou cara isso vai acabar o pessoal não está acreditando mas vai acabar foi o cara mais sensato naquela guerra toda que teve de acaba o autódromo não acaba ah aqui o prefeito prometeu que ia fazer outro autódromo e tal nada disso aconteceu lá no Rio e pronto e depois eu vim correr de moto mas já foi agora em 2018 eu fiz uma etapa do Superbike Brasil na categoria 500 RR foi a última do ano em 2018 eu tive a oportunidade de correr interláticos que eu não conhecia nem de carro nunca tinha andado lá legal também nunca andei lá não já que era Paguá já brincou algumas vezes lá você podia alugar a pista sim eu frequentava muito Jacarepaguá mas eu fiz turismo a mesma série foram 4 anos que eu fiz o campeonato todo todas as etapas pô bacana e agora tu anda brincando de que? agora eu tô no eu tô no parapente que é o meu desporto eu também ganho dinheiro com ele aqui em Portugal e a morte é a distração como a gente fez hoje fomos ali na Pampilhosa passear um pouco fazer umas curvinhas oi? desculpa como? o que você falou? eu falei junto contigo desculpa o que você falou eu não escutei não, não você tinha feito uma pergunta isso isso pra pra gente ir no outro lado lá que foi hoje ah sim, sim porque na verdade a gente a gente costuma ir até Pampilhosa e da Pampilhosa a gente vai andar um pouco mais pra frente vamos entrar pra Santa Luzia aí a gente vai pegar mais uma parte de serra com bastante curva e depois a gente pega um passa pelo parque eólico ali que é bem bonito tem umas curvas de alta assim umas coisas parece um autódromo cara a pista é muito larga e não passa ninguém é um pistão assim maravilhoso e não é só o pessoal de moto que costuma andar lá mesmo quando for lá me chame quando for lá a gente passa no embate vai ser o próximo rolê porque hoje a gente tinha horário todo mundo estava com compromisso a gente precisou voltar pro almoço mas na verdade o próximo passeio que a gente fizer a gente faz a Santa Luzia almoça mais pra frente um pouco leva tua GoPro lá pra filmar a brincadeira ah não eu levo eu esqueci eu esqueci de levar naquele dia do caiaque e hoje eu ultimamente eu estou tentado um pouco desligado com o negócio de câmera antigamente eu registrava tudo e agora eu pronto eu quero naquela ansiedade de curtir o dia eu acabo esquecendo até de a gente tirar fotografia é assim mesmo já está show show de bola fala aí da tua da tua da tua empresa de parapente fala aí pra gente ah é o parapente o meu desporto assim que eu que eu tenho como uma segunda atividade econômica mesmo e tal e eu eu vi algumas pessoas pra voar eu tenho uma parceria também com a Odisseia que vende essas que tem não sei se você já viu no supermercado no shopping tem aqueles eu compro aqueles packs e pronto eu tenho uma parceria com eles tem muito voo né então só que aqui é sadonal eu só consigo voar agora seria da primavera pro verão só que esse ano foi atípico com mau tempo muito vento a gente só conseguiu voar agora em agosto e agora já está ficando parece que está ficando ruim de novo ontem tinha muito vento hoje também eu era pra estar lá no voo agora só que eu já conselhei cedo hoje o voo e pronto eu tenho que ir com o Embra daqui a pouco e quem quiser quem quiser voar contigo tu voas é parapente né é parapente quem quiser voar contigo como é que faz só me chamar aí entrar em contato e marcar o voo o dia quer passar o contato aí é sempre a tardezinha é sempre no final do dia que funciona o clima do parapente quer falar o contato aí pra quem quiser é fala é 917 386 525 meu telemóvel 917 isso 386 525 vou colocar depois na nos comentários aqui na descrição quem quiser fazer um voo de parapente aí procurar o Marcelo aqui na área de é só a área de Coimbra que você fala né antes eu voava ali pro lado da Corvilhã na Serra da Estrela e ia lá em Mondinho de Baixo mesmo mas eu parei porque pronto a parte operacional é complicada e eu tenho outra atividade de manhã também e eu acabo não não tem como conciliar tudo né e agora você tá fazendo voo onde quem quiser voar contigo vai voar de onde e Vila Nova de Poiares aqui perto do centro de Coimbra 20 minutos de Coimbra isso aí show de bola tem mais algum comentário da Fórmula 1 aí pra fazer? não não é só isso mesmo assim que eu eu não tenho acompanhado atualmente então eu não tenho assim muito muito o que falar e só o que eu o que eu tenho mesmo é aquela saudade dos carros mais antigos e eu fico impressionado com a Fórmula 1 de hoje pela tecnologia e pela segurança que isso aí pronto é uma evolução uma coisa boa pro desporto show de bola se quiser se quiser continuou hoje a gente falou um negócio a gente falou um pouco de DRS falou questão de chuva de suspender corrida a chuva tá forte aí suspende corrida aí o DRS acaba ou não acaba ou muda o uso do DRS você chegou a escutar a gente falar essas coisas? não não você já tá terminado tranquilo tem algum comentário pra falar sobre isso DRS suspensão não isso eu desconheço assim é uma área que eu não tô acompanhando muito como eu te falei então mas valeu aí pela participação se quiser continuar aí pode continuar ok a gente vai vou trocar não fico fico aí com vocês eu tenho que sair daqui um pouquinho mas ainda dá pra ficar mais uns minutos tranquilo e aí se você a gente conversando aqui você tiver alguma coisa pra falar você fala aí que eu já vou escutar você falando e eu já tá bom? tá top eu aviso eu falo tranquilo tô de bola valeu brigadão aí por ter entrado valeu 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 quando quiser tá sempre convidado legal? tá ótimo obrigado valeu vou voltar aqui pro Jefferson Santos que tá sempre aqui com a gente trazendo sempre comentários muito pertinentes fala aí Jefferson cara a gente falou hoje a Alpine miliscou o pódio ali depois daquela depois daquele terremoto que passou na equipe semana passada demitir meio imundo de gente semana passada não mês passado né demitir uma maior galera recompôs todo mundo no meio do campeonato e xinga pra um lado xinga pro outro e os caras hoje chegaram né foram os que acertaram na troca de pneu né botaram botaram o azul todo mundo botou o verde eles botaram o azul o Ocon ainda saiu reclamando ah isso foi totalmente errado cara com 40 segundos que ele falou isso desabou o pé d'água e ele era o único cara de pneu certo na pista né aí depois teve uma imagem que eu achei interessante do depois que deu a bandeira vermelha né que eles encostaram lá e ele tava dentro do carro e chegou um cara eu não sei quem era não sei se o cara da estratégia tal falando com ele lá assim ele lá respondendo e algo eu não sei eu deduzi que o papo era mais ou menos assim cara corre aí deixa que a gente cuida da estratégia ali dentro tá certo beleza todo mundo fechado pra não ficar reclamando aí pelo rádio à toa mas acho que foi foi um desempenho bom né da equipe que tava aí precisando do resultado legal né eu nem sei eu não vi como é que ficou a pontuação das equipes né a classificação das equipes né e também cara pô eu fiquei chateado com o azar do Daniel Ricciardo né o cara volta e na segunda corrida que ele volta ele quebra o dedo lá numa situação totalmente inusitada lá daquela colisão lá é verdade ali ele foi na verdade ele foi meio que proteger um pouco ficou preocupado de bater na lateral ali do e ele acabou se sacrificando né é esqueceu de tirar a mão do volante tu tá tá fazendo sinal aí ô Marcelo é pra se despedir o que foi já foi acho que ele tava se despedindo aqui acho que é isso então brigadão aí Marcelo pela participação aí valeu mesmo é é realmente o agora e você vê eles mudaram né no meio do campeonato e em vez de fazer de corrida realmente devia tá bagunçado né não sei lá enfim tem que esperar mais tem que esperar mais umas corridas pra ver a a constância né pra ver se isso vai ser mantido na outra corrida na última lá eles não foram tão mal assim não não tenho lembrança mas não foi um desastre que tava sendo e aí a a a Fatari não lá pra trás hoje né e até o o guri que chegou em cima da hora do Rio nosso até que não fez uma corrida ruim não ele ainda não chegou em último ele chegou na frente de não sei quem lá depois eu vou olhar direitinho ele fez até uma corrida comportada pra quem tava estreando aham verdade é Lucas um comentário aquela ideia do DRS maneira que o Magno trouxe é um show né bacana eu já acabou aqui minhas anotações não lembro de mais nada tem mais alguma coisa aí pra comentar não não no geral era isso aí mesmo é bom a corrida foi muito muito boa quem não viu e puder ver aconselho que veja a corrida foi bem animada né foi uma corrida bem atípica né quem olha o resultado acha que foi tudo a mesma coisa mas foi foi bem turbilionada foi mexido o bagulho foi foi maneiro foi uma corrida maneiro quem gosta pode assistir que vai gostar quem gosta de Fórmula 1 pode assistir e perdeu a corrida de hoje pode assistir vai gostar muito maneiro então é isso aí acho que fechamos quanto tempo aí de live já deu uma hora ainda tá vendo a gente não consegue fazer mesmo difícil fazer mesmo de uma hora mas tá bom aqui não tem tempo a gente faz o tempo que tiver que fazer não é verdade depois a gente faz os cortes ok a gente depois vai essa semana logo eu procuro fazer o marcar o possível às vezes eu faço já no dia seguinte mas durante a semana eu vou colocando então essa semana já vai ter lá no canal Cortes do Locke no YouTube já vai aparecer os cortes dessa live de hoje ok então se você quiser ver lá só os pés quem prefere ver cortes vai estar no corte do Locke no YouTube e quem prefere ver no YouTube também sei lá vai a gente sobe depois se der tempo hoje mesmo se não der amanhã a gente sobe essa live que tá sendo transmitida ao vivo no Hubble a gente sobe no YouTube beleza então é isso aí fechado Jefferson tá bonito cara mais uma vez um prazer trabalhar aqui com vocês eu que agradeço pela tua presença sempre muito enriquecedora eu sincero mesmo não é clichê não muito bom muito bacana tua participação aqui gosto muito troca de ideias é oi oi a troca de ideias é muito boa conversar com conversar com gosto da minha época da minha época é bom interessante meus guris aqui são tudo novinho né cara só conhecem essas gerações mais modernas exatamente exatamente a gente viu um pouco dessa história acontecer pelo menos um pouco é verdade então gente é isso aí tá então mais uma vez inscreva-se nos nossos canais Lock Podcast no Hubble Lock Podcast no YouTube e Cortes do Lock no YouTube inscreva-se lá pra você ficar sempre sabendo quando tiver uma live que a gente vai fazer quando a gente subir cortes e quando a gente subir as lives que a gente sobe gravada obviamente pro YouTube beleza dá o like pra dar força pra gente pra dar relevância no vídeo pra que outras pessoas também possam assistir se você gosta participa com a gente e fica sempre o convite vem participar aqui como o Jefferson participa quem quiser o link do Discord tá aí em todos os vídeos descrição comentários ok pega o link o link definitivo é só entrar e bater um papo com a gente aqui e a proposta do Lock no F1 é um bate-papo de torcedores se for especialista melhor ainda se não for melhor ainda também não faz diferença ok basta só precisa ter uma coisa gostar de Fórmula 1 gostou de Fórmula 1 vem participar com a gente vem bater esse papo com a gente Jefferson brigadão aí mais uma vez pela participação até a próxima esqueci quando é a próxima Mosa lembra semana que vem semana que vem já Mosa coisa linda Mosa é deliciosa muito boa então até a semana que vem em Mosa no Lock na F1 muito obrigado aí pela participação Jefferson grande abraço até a próxima e se Deus quiser até o próximo Lock na F1 e se Deus quiser e se Deus quiser e se Deus quiser O que é isso?